A Lagoinha recebe hoje, aqui na Capela, o primeiro encontro de advogados. E o De Tudo Um Pouco vai levar você para conhecer os bastidores desse evento. A intenção é que nós tenhamos uma reunião de advogados, uma reunião de profissionais de carreira jurídica para discutirmos diversas questões, mas basicamente duas que são mais objetivas. Uma é incentivar esses profissionais de carreira jurídica cristãos a tornarem o seu trabalho com mais excelência, trazer uma contribuição grande para a sociedade e também nós possamos crescer na fé e que nós possamos compartilhar a fé cristã com outros profissionais que não conhecem a palavra de Deus. Todas as profissões que existem, tem eletricista, tem pedreiro, tem carpinteiro, tem médicos, mas é tão interessante que uma que Jesus Cristo disse e algo que ele continua realizando, ele é advogado. A igreja precisa ser um testemunho de um sal verdadeiro, que não perdeu o seu valor. Nós advogados conhecemos uns aos outros aqui da Igreja Batista da Lagoinha. O segundo passo é criar grupos de discussões, grupos temáticos, por área de atuação, por área de afinidade. A importância desse evento é exatamente para mostrar que o cristão tem que ocupar todas as esferas de influência da sociedade. Então, quando os advogados se unem e se unem dentro dessa perspectiva de que eles precisam ser cristãos dentro da sociedade, nós então mostramos que o evangelho tem que ser encarnado, é um evangelho prático. O que eu me interessei mais é para adquirir mais conhecimento, conhecer mais pessoas, é importante e é importante também estar discutindo sobre a área do direito. Eu acredito que a gente tem que estar atento a todas as áreas, né? Então, eu queria vir prestigiar mesmo, entender o que está sendo falado. Eu tenho muitos clientes que são advogados e para mesmo entender e ver como é que a gente pode atuar e impactar dessa forma. Eu falo que o advogado cristão no mercado, ele é bem diferenciado, porque a gente tem nossos princípios, tem nossos entendimentos, que é totalmente diferente da realidade que a gente vive hoje. Um membro de Lagoinha já foi ministro do Supremo Tribunal Federal lá em Brasília, chamava-se Antônio Martins Vilas Boas. Então, o ápice, se pudermos falar assim, né? Que um advogado pode alcançar, um membro de Lagoinha já alcançou. É verdade que ele já está na glória, mas eu sei que com muito temor, Deus pode continuar fazendo isso e quer fazer. E tudo que ele busca é um advogado que possa imitar um advogado maior, que é Jesus Cristo. E nós convidamos você, que é delegado, você que é da magistratura, você que é do Ministério Público, você que é policial, que tem formação em Direito e mais, todos os nossos amigos que às vezes não estão na carreira jurídica, mas têm uma formação em Direito, é um servidor público, um diretor de empresa, um dirigente de qualquer ministério. Venha participar conosco. Encontro Advocacy na primeira quarta-feira de setembro, às 19h30, aqui na Capela, na Rua Araribá. Rede Super, inspirando você. A CIDADEIRO Público, 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 a